Beleza galera, estamos aqui no Flea The Facility, resolvi trazer alguma coisa diferente no Roblox aqui pro segundo canal E... Ah, eu serei um monstro, cara Olha... Não é possível É que tem 4 pessoas, então é 25% de chance de ser Mas eu não queria ser um monstro, eu queria jogar normal, cara Bom, eu resolvi trazer aqui diferente pro segundo canal Faz tempo, tempo que eu não jogo Flea The Facility Então eu tô meio enferrujado aqui Vamos ver como é que vai ser, ainda mais nesse mapa aqui, galera Me lembro muito pouco, me lembro muito pouco Esse aqui é o mapa mais novo que teve, né? E agora, onde será que tá a galera, né? Vamos dar uma olhada por aqui Eu sei que tem alguns armários aqui também, tem que ficar de olho Tem um segundo andar, que provavelmente vão tá lá, né? Só que eu não me lembro onde fica as entradas, ó, aqui tem uma escada Opa, aquela porta tá aberta ali, acho que não fui eu Ah, e aí? E aí? Um já foi Um... Já vai, já Um já vai Cadê? Eu vou atrás do outro aqui, ó Vou atrás do outro até eu chegar no... Pera aí, onde tem? Onde tem? É aqui, é aqui, ó É aqui, é aqui Abre, 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 abre Não vai fugir, não Não vai fugir, não Entrou? Boa! Deixa eu fechar aqui, né? Pronto, pronto, fechei E aí a galera pela porta ali não vai entrar, não Agora, onde tava aquele outro lá? Será que ele voltou? Ah, voltou, safado! Voltou? Ih, isso aqui... Ah, não O cara foi salvo Já achei que ia ser mais tranquilo isso aqui Vamos entrar aqui, ó Onde é que tem... Onde é que tem um? Pra colocar Ai, meu Deus, onde tem? Eu vou correr aqui Porque é... Ah, eu não tô achando, gente Pera aí, é aqui, ó Não, não é aqui Pera, você não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Ah, mas vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Você tá lagado, né? Caiu Hihi Não vai fugir, não Volta pra cá Volta pra cá Que você não vai fugir Onde é que era? Onde é que era? Aqui, ó É aqui, ó Ahá Aqui, ó Fechei Errou Nossa, na minha cara E aí? E aí? Tomou! Esse aqui vai também Esse aqui vai junto Vai, mas vai junto Não vai salvar, não Não vai salvar, sabe por quê? Porque a porta tá fechada Ih, tomou, hein Eu vou deixar o outro lá Esse aqui, ele tá mais tempo Tá menos tempo caído Então dá tempo de eu Colocar ele no freezer O problema é que eu não sei as entradas Entendeu? E aí eu não sei por onde dá pra ir Mas ele vai O cara vai querer salvar o outro ali, ó Aí quando salvar Os dois vão cair Aqui, ó Aqui! Aqui! Eu avisei que ia querer salvar, né? Mas eu avisei Eu avisei Era muito óbvio, galera Era muito óbvio Agora eu só preciso chegar do outro lado ali, ó Deixa eu ver como é que chega Tá comigo aqui Tá comigo Vem pra cá E pra cá Mas, galera Como assim? Não Foi Foi muito fácil Três minutos De partida Não foi nem quatro minutos E eu matei todo mundo Se aqui não é um monstro bom Eu não sei o que que é Não jogo há tempos Mas a habilidade nunca sai Nunca sai de mim Mas tava meio óbvio, galera Eu vou começar Eu vou esperar começar outra aqui Porque daí eu quero ser Eu não quero ser monstro, entendeu? Quero jogar De inocente mesmo Vamos lá Ih, agora vai Agora sou um sobrevivente Num mapa super escuro Mano, não tô vendo nada Nossa Juro pra vocês, galera Parece que cada vez que eu jogo esse jogo Fica mais escuro Olha isso Não dá pra enxergar nada, cara Ai, 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 ai Tá aqui, já tá aqui Calma Mano, não consigo ver o que tem ali Ali, ali, ali Tá ali, ali, tá ali Ele tá aqui, ó Ai Pera aí Eu não vou digitar nada ainda Pra não escutar Espera ele ir embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Foi embora Vamos começar aqui, ó Obviamente Eu não vou errar o PC A não ser que esteja bugado Vou até fazer o PC de costa Pronto O PCzão de costa aqui, ó Pera, agora que eu vi que tem um Galera, tá bugado Ai, mas tá bugado Apareceu pro cara lá também Ah, não Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Fazer o PC de costa Aí Não apareceu a barrinha Tá vindo pra cá Vou fazer isso aqui Beleza Não acredito Eu acertei Eu tenho que ter esperado Eu tenho que ter esperado E aí Tá procurando como entrar, né Eu não sabia também Não vai me achar Não vai me achar Ai Não, 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 não Não, 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 não Ai, quase Ele ali, ó Ele ali, ó E aí? Ai, não Eu achei que ele é Calma Eu não serei morto Eu não serei morto, galera Eu não serei morto Eu não serei morto Corre, 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 corre Eu vou abrir essa porta aqui Vai dar tempo, vai dar tempo Ai Ah, não, 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 não Ele Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai de mim Não, não, não Não, 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 não Não Abra a porta 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 Que isso? Escuta o barulho Ai Ai Ai, ai Ai, fiquei tudo confuso Já não sabia O que eu tava fazendo Eu não tava enxergando nada Eu não sabia onde tinha a porta Tanto tinha a janela Não tava enxergando nada Meu Deus Ai, mas aquele PC bugado lá Me trollou, hein Me trollou Me trollou Não apareceu, galera Não é possível, galera Não apareceu Esse jogo tá bugado Foi capturado Vou salvar ele Cadê? 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 Eu vou te salvar, menino Ai Não, não, não Ai, cadê? Cadê o buraco? Aqui, aqui Ai Calma Nossa Onde o cara tá? Tranquilo lá dentro? Onde ele tá? Peraí, tô escutando ele Tô escutando ele Vou ficar escondido aqui, ó Escondidão aqui Não, vou entrar aqui Porque como tá salvo Vou atrás do outro computador Meu Deus Eu não enxergo nada, galera Eu já sei porque Eu não consigo enxergar também Tem uma luz Em cima do monitor Aqui pra poder me iluminar Aqui, né Essa aqui, ó Ih, tá vendo? Aí Ih, capturou o cara E aí Eu não consigo enxergar O monitor direito Eu vou ter que dar um jeito Nisso aqui Vou ter que dar um jeito Peraí, olha ele ali, ó Ah Ah, rapaz Fechei Eu vou salvar esse aqui, ó Porque eu acho que ele Acho que eu vou salvar O outro lá Então eu vou salvar esse aqui E aí eu vou lá Perdeu mais vida? Perdeu Mas aí enganei ele, entendeu? Nossa, que jogada, hein? Ai Passa, passa, passa Salva o menino Fecha Ai, ai, ai Salva, vai embora, vai embora, vai embora A galera tá toda travada ali Ninguém conseguiu terminar um PC, galera Tem quatro PCs ainda pra terminar Tem um aqui? Não, aqui Não, aqui terminou Era um cinco Tá bom Ai, mas foi pego de novo Vou ter que ficar salvando os caras, mano Tô achando que eu vou ser pego numa dessas Fiquei vendo Ah, passou, hein? Passou Ih, foi salvo Eu vou fazer PC, galera Eu vou fazer PC Já tão se salvando ali Vou fazer o PC aqui do meio Que é o mais rápido Fechar aqui Beleza Fazer esse PC aqui, ó Espero que Não bugue Ai, mas o outro foi pego Eu confio na galera lá de salvar Vou fazer esse PC aqui pelo menos Opa, agora não bugou, hein? Agora não bugou Ah, não O cara vai morrer Ah, não Justo agora, galera Justo agora que eu não fui lá salvar O cara vai morrer Não Aí Aí fiquei triste Vai morrer mesmo Ih, morreu mesmo Será que ele ficou camperando? Espero que não Mas morreu Complicou a situation agora, hein? Complicou a situação Vou terminar esse PC aqui Tô quase terminando Não tá bugando Ainda bem Vai, termina 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 Tem um cara que não tá com muita vida ali já também Terminei Terminei Agora a gente tem que procurar mais dois PCs Terminaram o outro também Ah, eu acho que é por isso que não foi salvar Acho que foi por isso então Tá Eu acho que tem um pra cá Onde que tinha aquele primeiro que eu tava fazendo? Eu não me lembro Aqui tem uma Não, aqui não tem uma entrada Aqui, ó O que que tem? Tem lugar que eu decoro Tem lugar que não Eu vou achar o lugar onde eu tava antes Aqui é a saída Faltam dois PCs, galera Acho que Acho que é um aqui, ó Acho que é aqui Não, não é aqui também? Ai, meu Deus Não tô enxergando Pra cá tem? Não, pra cá deve ter Aqui tem Aqui tem Aqui, ó Eu vou até, sabe o quê? Deixar a porta aberta Ah, não Pera Pior que Agora vai parecer que eu errei aqui Complicou a situação Vou ficar aqui, ó Não, não vai me ver Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Fechei, fechei na cara dele Fechei na cara dele Abre a porta, abre a porta Abre a porta e feche a porta Ah, ele deu a saída aqui Socorro, socorro, socorro Aqui Ah, o cara foi pego Não acredito, galera Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Foi pego de novo Vamos ver pra onde ele vai Não vai ficar camperando não, né? Vem pra cá Vem pra cá Passei, 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 passei Corre, 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 corre Ai, socorro Não, não Você pegou, você pegou Não, 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 não Aqui tá feito? Não, não tá feito Eu vou ficar aqui Não vai abrir a porta, vai Nossa, ele passou reto Ele não escutou Ele não escutou Ai, beleza, beleza Nossa, tô muito tenso nesse jogo, galera Tô muito tenso Não posso errar O bom é que Ele foi pra esse lado aqui Eu acho que os outros dois Ficou pra lá Pra onde a gente tava Então ele foi pra longe Eu acho, né? Não sei Mas agora eles não podem ser pegos Porque, ó Olha o HP Tão com muito pouco HP Mano Mas eu fiz aquela jogadinha Mestra que eu faço, hein Ficar ali escondido Na parte debaixo da janela Foi só eu falar Pera Não Vou ficar escondido aqui, ó Nossa, dá pra escalar aqui Não, não vai me ver Pior que Como é que eu vou salvar ele agora? Não tem como salvar Pera, pera, pera Não abre a porta Ai, pegou o outro Cadê? Cadê? Ele tá aqui, ó Ai Ele não me viu Calma Ele viu Ele viu Não viu Será que ele vai ver aqui? Eu vou atrás dele Ai, ele me viu Ai, o cara se salvou O cara escapou O cara escapou Vou ficar meio de olho aqui, galera Pronto Fechou a porta Beleza Bom, eu já sei onde tem dois PCs O que eu já O que eu tava E o que eu passei agora Ai 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 Ai, 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 ai Fecha a porta Fecha a porta Corre, 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 corre É aqui, ó Esse aqui eu já tava fazendo Não, não tava não Tá do início Bom, se ele achar o outro PC Ele pode continuar O que eu tava fazendo lá Esse aqui Pelo menos eu acho que é mais fácil De eu me esconder aqui Vai, vai, Miguel Miguel Minecraft Confio em você, Miguel Se você achar o outro PC lá Só termina Pior que eu tô achando Que ele vai ser pego, mano Tô achando que ele vai ser pego Ai, eu vou ficar sozinho E o pior é que aquele cara lá Ele é esperto, mano Ele é esperto Mas acho que eu sou Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Ai, ai, ai Que susto Eu escutei, galera Eu escutei, eu escutei Não tô ficando louco Ai, escutei de novo Escutei de novo E foi embora Ai Foi embora Agora foi embora Pera, tá voltando Tá voltando Não voltou Tá, pelo menos eu tenho um PC Já quase pronto Além desse aqui Eu só preciso Lembrar onde é Não, eu lembro onde é Perto do meio Só que ele não pode ficar lá O outro PC Porque assim Sempre tem um a mais, né Eu não vou saber onde tá E aí tem que tomar cuidado Com a saída Porque eu acho que ele vai ficar Muito de olho na saída Ó, o Miguel não foi pego ainda Isso é bom Ok Terminei Bom Ele tava pra cá É aqui, ó É aqui, ó Beleza Eu vou terminar, galera Eu vou terminar Falta metade do computador aqui Pior que aqui é mais difícil De me esconder, né Tem uma porta e uma saída Aí ele pode me travar aqui dentro Mas eu vou terminar Confia em mim PC de costa ainda, hein Olha lá De costa Ai Ai, não, não Meu Deus Ele não sabe pra onde eu fui Ele não sabe pra onde eu fui Eu vou ficar assim, ó Travado aqui, ó Não, não pode Ai, eu buguei, eu buguei Eu buguei, eu buguei Não, não, não Eu buguei, eu buguei Não Coloca o outro, coloca o outro Coloca o outro, coloca o outro Não Agora ferrou, galera Eu buguei Ai, eu não acredito nisso Eu vou ter que confiar muito nele pra me salvar agora Nossa, pior que aqui é complicado de salvar Pelo menos ele colocou eu Que tenho mais HP Eu acho que ele vai voltar lá E ele já vai ter se levantado Ah, mano Agora eu fiquei muito triste Porque o jogo me bugou, cara É porque eu fiquei atravessado assim Na mesa pra outra, sabe E aí Eu Eu fico travado Aí o PC Aí o PC não Ah, não Ah, pegou Já era Perdemos, galera Voltava um PC Um PC O jogo resolveu me derrubar Eu não tinha como eu me levantar Peraí Será que Peraí, será que pegou mesmo? Não pegou, não Miguel, confio em você Miguel, me salva Onde você tá, Miguel? Miguel Miguel, 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 Miguel Cadê, 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 cadê? Não, me salva Boa Calma Vem aqui, vem aqui Travei Beleza, eu vou dar a volta Não, não vou dar a volta não Eu vou ter que abandonar ele Eu vou ter que abandonar ele Se eu ir atrás dele Ele vai querer me matar Mas Pode ficar tranquilo Vou fechar essa porta aqui E aí? E aí? Eu vou terminar Eu vou terminar Não vou terminar, não Não vou terminar, não Calma Peraí Vou ficar bem aqui, ó Ele não vai me ver Vocês acreditam que não vai me ver? Não, 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 não Ele... Ah, mano Como é que... Será que o meu braço ficou pra fora? Porque ele virou direto pra mim Não, não, não Será que ele vai conseguir? Ele vai conseguir Peraí, ele colocou onde? Ah, mas calma aí Ah, não, tava aqui Ai, galera Foi quase Fiquei muito triste agora Se aquela hora eu não tivesse travado Eu e o Miguel estaríamos vivos agora Culpa do jogo Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem mais Deixem nos comentários Pra eu saber se vocês Gostaram ou não E quiserem uma continuação De jogos De partidas, né? E é basicamente isso Vejo vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Gostar aqui Alô